E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a Força! Pacato transformou-se no Poçante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o Homem Mais Poderoso do Universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorpo. Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as forças malignas do Esqueleto. Versão Brasileira Herbert Richards Mais um dia desperdiçado nesta torre solitária. Eu, Malik, o poderoso Mago da Montanha de Pedra, feito prisioneiro pela lembrança daquela a quem amo. Minha linda Tila, como eu estou ansioso para revê-la e torná-la minha. E você me rejeita! Preferindo se unir à Guarda Real do que casar comigo. Isso não é justo! A minha mágica pode conseguir o que eu quiser, a não ser por ela. Malik, você está bem? Karim, eu não chamei você. Mas eu ouvi um barulho. Pensei que quisesse ajuda. Pois, pensou errado, assistente. Agora me deixe. Repassaremos suas lições de mágica mais tarde. Está bem, Malik. Se eu pudesse ver Tila outra vez, mas ela apenas me rejeitaria como anteriormente. Mas, para torná-la minha, eu pagaria qualquer preço e faria com que meu sonho se realizasse. Saudações, Malik. Quem é você? Eu sou Locus, um mensageiro especial enviado pelo meu mestre. E quem é esse tal de seu mestre? E que importa o nome dele. O que é mais importante é que ele sabe do seu amor pela jovem Tila. E que pode ajudá-lo a torná-la sua. É mesmo? E como será? Bom, existe um preço, na verdade. Um preço bastante elevado. Eu lhe darei qualquer coisa. Então, neste caso, faremos um pacto. Sim. O que foi isso? Mera formalidade para selar o nosso acordo. Agora, ao trabalho. Espere, o que está fazendo? Pare imediatamente. Tudo isso é parte do nosso pacto, Malik. Do pacto com o qual já concordou. Eu nunca concordei em destruir a colheita daquela gente. Se não acabar com essa insanidade, eu vou usar a minha mágica para impedi-lo. Considere isso um aviso, Malik. De agora em diante, sou eu quem manda. Malik, parece que esse monstro horrível estava em dormimento. Agora basta, grupo. Já estou cheio desses seus truquezinhos de salão. Desculpe, Duncan. Eu devo ter trocado os meus passos de mágica. Você trocou apenas os seus passos, Horace. É só um segundinho. Eu posso consertar tudinho. Opa! O que está havendo aqui? O que está havendo? Eu estou com uma nevasca no meu laboratório. É só isso que está havendo. Eu já sei o que eu fiz de errado. Da próxima vez, Gorpo, vê se guarda esse truque para um dia quente de verão. Eu tenho que encontrar a Tila para a minha aula de combate. Bom, a conversa está muito boa, mas eu já estou de saída. Aí eu imagino que eu vou limpar essa confusão. Ah, vai? Puxa, você é tão bonzinho. Seu vilão de coração negro, prepare-se para defender a sua vida. Espera aí. Vai com calma, por favor. Ora, o que é isso, Adam? Eu só estou tentando tornar a sua aula de combate divertida. E para que eu preciso dessas aulas? Você não é minha guarda-costas? Se você tivesse um pouco de habilidade, Adam não precisaria de um guarda-costas. Ora, não é vantagem ser durão, Adam. Você só tem que usar a cabeça, sabia? Só você poderia fazer uma aparição como esta, Ariete. Bom, você sabe que eu sempre tento causar boa impressão. Entendeu? Eu acho que a aula já está terminada por hoje. Ótimo. Vem, Ariete. Vamos fazer uma boquinha lá na cozinha do palácio. Ah, quem é? Perdoe a minha intromissão repentina, Capitã Tila. Mas eu preciso falar com a senhora. Mas é claro, senhor... Locos, Capitã. Eu sou fazendeiro lá de Artana. Ou fui fazendeiro até que... Até que o Malek, o mago da montanha de pedra, destruiu nossas colheitas. Malek? Mas não pode ser ele. Verdade, Capitã. Tivemos sorte em escapar. Porque com apenas um passe de mágica... Ele fez em pedaços a represa da montanha de pedra e varreu nossa aldeia do mapa. Não. Não, Malek. Ele jamais usaria seus poderes para destruição. Mas ainda há mais uma coisa, Capitã. Ele destruiu a represa por sentir saudades da senhora. Com licença. A armadilha já está com a isca e armada. E em breve os dois Malek e Tila serão meus. Ei, Adam. Será que o Pacato ficaria de pé pedindo um pouquinho de comida, hein? Vamos lá, Pacato. Vamos lá. Fique de pé em peça. A única coisa que eu aceitaria seriam as desculpas desse grosseiro. Fique de pé em peça. Adam. Houve algum problema lá em Artana e Malek parece ser a causa de tudo. O Malek? Espera aí, mas ele não era o seu antigo namorado? Ele achava que era. E o que você quer que nós façamos? Eu precisaria da sua ajuda, Ariete. E Adam, por favor, peça a meu pai para localizar o rimelo. Também preciso dele. E eu? Será que não posso ajudar? Ora, por favor. Isso não é hora para piadas. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Ah, que prazer ver você de novo. Malek, o mago da montanha de pedra, está com problemas. Malek? O seu antigo namorado? Não, comece você também com isso. Vai nos ajudar ou não? Vá mostrando o caminho, capitã. Aquele monstro terrível, o Locus, é o responsável por isso. Eu nunca devia tê-lo escutado. Porém, assim que ele me ajudar a recuperar Tila, eu usarei a minha mágica para consertar tudo outra vez. Malek, eu vi o que você e o Locus fizeram. Eu posso ser apenas sua assistente, mas eu sei que Locus é mau. Mante-o embora antes que seja tarde. Ela suspeita demais. Preciso me livrar dela. Não! Não! A sua vontade é minha agora, Malek. Vai fazer o que eu mandar. Ei, Tila, você acha que o seu namorado vai ficar contente de ver a gente? Pela última vez, Malek não foi e nem jamais será o meu namorado. Socorro! 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 Use seus canhões para assustar esse monstro. Não, ele pode soltar. Eu dou um jeito. Não se preocupe. Asas apareçam. Estou ordenando. Foi um belo truque. Socorro! 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 Você é dotada de um grande poder. Quem é você? Eu sou o Kari, a assistente de Malek. Conversaremos depois de dar um jeito nele. Dos ossos você veio. Aos ossos vai voltar. Como eu já disse antes, você é dotada de um grande poder. Está me dizendo que um demônio é que é o responsável pelos atos de Malek, Kari? Estou. O Malek obedece todas as ordens de Logos. E tudo por causa de seu amor. Por ti. Ah, essa não. Eu pensei que ele já tinha superado isso. Mas superado o que, Tila? Bom, eu acho melhor contar tudo a vocês. Antes de eu me tornar capitã da guarda, eu passei vários meses estudando na cidade da sabedoria. E foi lá que eu conheci Malek, que estava treinando para se tornar um mago mestre. Ele sempre me parecia um rapaz bem agradável. Uma donzela tão linda merece o melhor vestido que a mágica possa produzir. Porém, ele tinha um certo problema em controlar os seus poderes. Malek, com o tempo, melhorou a sua mágica e se tornou um grande feiticeiro. Mas ele não queria acreditar que eu via nele apenas um simples amigo. E esta é a história toda. O amor de Malek seria uma honra para algumas mulheres. Goste disso ou não, eu acho que você tem uma rival. Saudações. Eu estava esperando por você, Tila. Põe ela já no chão. Malek, deixe Tila em paz agora. Ela é minha, Himen. Aceitem meu conselho e deixem a montanha de pedra. De jeito nenhum, Malek. Malek, isto é ridículo. Há alguma coisa errada, meu amor? Claro, está tudo errado. Você não pode me forçar a me apaixonar por você. Não seria um amor verdadeiro. Mas você vai me amar com o tempo. O tempo é a única coisa que você já não tem mais, Malek. Espere, o que é que está havendo? Como eu já disse, mago, o seu tempo acabou. Agora você tem que me pagar por trazer Tila para você. Do que ele está falando? O que é que você deve a esse monstro? Malek estava tão ocupado pensando em você, que nunca parou para imaginar o preço pelos meus serviços. Ora, mas o que é que você quer de mim? A sua alma, escravo. Quer a minha alma? Essa não. É verdade. Você fez mesmo um pacto com esse monstro? E agora eu vou chamar o meu mestre para que ele se aposse de vocês dois. Oh, mestre das trevas, senhor de tudo que é mau, apresente-se. O seu vassalo o aguarda. Malek, eu vim buscar você. Quem ousa se intrometer? Meu nome é He-Man. He-Man. Então estamos nos enfrentando finalmente. Quem ou o que é você? Eu sou o mestre do medo e o destruidor de esperanças. O inimigo da humanidade por todo o universo. Mortal, eu sou o próprio mal. Animal miserável, você não pode me fazer mal. Deixa ele comigo. Boa! Idiotas. Estão só atrasando a minha vitória definitiva. O mal vai esvagar todos vocês. Não, não pode ser. Ele é tão poderoso quanto eu. Inacreditável. A sua bondade é igual ao meu próprio poder negro. Eu poderia combatê-lo durante anos. E jamais venceria. Eu estou pronto, quando quiser. Eu não vou perder mais o meu tempo com você. Eu ainda reclamo Malek para mim. Não. Não vai levá-lo. Sou eu que digo que não. Eu lhe ofereço uma outra alma, senhor do mal. Uma alma dada espontaneamente em troca da de Malek. É a minha. Karen! A sua alma, esqueça. Jamais existiu uma oferta igual a essa. Eu amo Malek. E arriscaria qualquer coisa por ele. Até mesmo minha alma eu daria. Está feito, então. Eu liberto Malek. Sua alma pela dele. Minha mão. A mão de soada seja. Qualquer alma que se entregue assim por uma outra... Deve estar cheia com o único poder que eu jamais poderei superar. O único poder que pode me destruir. O poder do amor. Amor verdadeiro desta vez. Eu fui enganado. Locos. Locos. Eu amaldiçoa. Tudo isso é sua culpa. Mas... Mas, mestre... Eu cuidarei de você mais tarde. E quanto a você, He-Man... A nossa batalha... A nossa batalha vai continuar. Eu estarei esperando. Somos melhores como amigos do que inimigos, Malek. Isso é verdade, He-Man. Nós consertamos a represa, Tila. Mas eu não sei como compensá-la por todos os problemas que causei a você. Apenas dê a atenção que você queria dispensar a mim para alguém que a mereça. Eu espero que não tenha ficado muito triste por ter perdido Malek. Na verdade, é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado, de quem eu estou gostando muito mesmo. Ah, é? Alguém que eu conheço? Aham. Vamos então, Mariette. Mariette. Pois é, pessoal. Quando se é bacana... É nisso que dá. Na aventura de hoje, Malek pensou que pudesse fazer o que bem entendesse. Mas em vez disso, ele descobriu que quando se faz algo de errado, pode-se ficar impune por uns tempos. Mas cedo ou tarde, tem que se responder por isso. Felizmente para ele, Malek tinha amigos que gostavam dele e foram em seu socorro. Todos nós cometemos erros. Mas fazer algo de errado, quando se sabe que está errado, realmente não faz sentido. Mais cedo ou mais tarde, a gente paga por isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.